Música Olha o Mirandinha, linda jogada pra cima do Newton, Mirandinha na grande área, Xavier! Yeah! Gol! Uma belíssima jogada do Mirandinha, deixou o marcador o Newton na saudade. Vem Marigá, vem Mirandinha, Mirandinha, olha o Marigá, a bola vai chegando na trave, voltou! Gol! Autorizado, Mirandinha na bola, faz o levantamento na grande área, buscando o Cezane, sobe de cabeça! Gol! Vem Mirandinha, ali pela direita, Mirandinha é perigoso! Vai pra cima deles, Mirandinha, tem três na marcação, bateu pro gol! Gol! Joga a bola de lado buscando o Mirandinha, é pra correria, é pra fazer o quarto gol pra correria de Mirandinha! Vem Maringá Futebol Clube, joga na direita pra correria agora de Paulinho! Jogando de lado com o Mirandinha, Mirandinha domina, pra pedalar, é pra cima deles, Mirandinha, pra cima deles, Mirandinha! Joga de lado, buscou, no meio, o Marlon bateu, defende! Guija repôs a bola em jogo buscando ali o Bruno Jackson, lateral esquerdo da equipe do Volândia! Aperta ali o Mirandinha, Mirandinha recupera, opa, lindo lance do Mirandinha! Ficou na saudade ali o Bruno Jackson! Jogando a bola na frente pra velocidade do Mirandinha, sempre ele, Mirandinha na velocidade, opa, chegou de carrinho! Como sempre, ele, Mirandinha! Ficou na saudade! 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.